A gente vai falando agora sobre a conta de energia, gente, por conta desse período de seca, crise hídrica, houve um aumento na conta de energia e com isso muitas pessoas estão reclamando. A nossa repórter, a Daiana Oliveira, ela foi às ruas da cidade para saber o quanto aumentou a conta de energia aí para alguns moradores aqui da cidade. Vamos acompanhar a reportagem. Desde o dia 1º de setembro, os brasileiros estão sentindo no bolso os impactos da escassez das chuvas, porque as usinas hidrelétricas não conseguem manter a geração de energia como antes e por isso as termoelétricas precisam compensar a produção. E como a produção de energia dela é bem mais cara, os ajustes foram feitos nas faturas mensais de energia elétrica e surgiu então a bandeira de escassez hídrica. Os consumidores estão assustados com os valores cobrados. Bem mais cara do que é de costume. E a senhora tem freezer, tem ar-condicionado? Não, só tem geladeira e os bicos de luz e só. Quanto veio mais caro para a senhora? Olha, eu desligando a geladeira todos os dias, na parte da manhã até 11 horas, ainda veio 200 conto de luz. Quanto a senhora costumava pagar antes? Na última conta veio 80. Nossa, que absurdo. 80. Assim como a Zenilda, a opinião dos consumidores é unânime. O susto, o desconforto e a revolta com o valor que dobrou são inevitáveis. Está assustado com a conta que pode vir muito mais cara agora? Sim, sim. Já até veio, né? Veio muito alto em relação ao valor do mês passado, né? A gente até levou um susto na hora que viu. Quanto a mais? Ah, em torno de uns 120 a mais. Assustaram? Muito. Quanto veio a mais? Nossa, está pagando o quê? A diferença é bem grande. Foi bem alta a diferença. Assustou. Caiu para trás, né? Pagar quase 300 reais, né, você acha? Nossa. Quanto a senhora costumava pagar antes? Ah, uns 150, por aí. Ou seja, dobrou o valor. Multiplicou, né? A conta de energia já chegou com essa nova bandeira de escassez? Um estouro. Quanto veio a mais para você? Eu pagava 50, veio 250. Nossa, que absurdo. Você tem ar-condicionado, freezer? Não. Uma geladeira só e nem gasto muita luz. Na tentativa de amenizar o problema, o governador do estado de Mato Grosso do Sul sancionou a lei que reduz o ICMS da energia elétrica no estado. A proposta começa a valer a partir do dia 1º de outubro para todas as residências sumatogrossenses. Enquanto durar a bandeira de escassez hídrica, haverá redução de 3 pontos percentuais do ICMS nas contas de luz. Serão mais de 1 milhão de residências beneficiadas. Apesar da redução do imposto, constantemente o governo recomenda à população que fique atenta ao desperdício, já que o Brasil vive a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Apesar da redução do ICMS da energia elétrica do ICMS da energia elétrica do ICMS da energia elétrica do ICMS.